Guerreiros de Jesus Com grande devoção Levando esta mensagem Lá do reino de Sião A espada dos guerreiros de Jesus É a Bíblia Sagrada É ao céu nos conduz Ele nos dá grande alegria, vida e luz Tudo pelo sangue de Jesus Guerreiros, guerreiros, guerreiros Vamos com a espada lutar Abrindo o Evangelho A mensagem a se entregar Entre a mim todos cansados Se queres, vós descansar Eu sou Jesus, o Mestre Que este mundo venha salvar A espada dos guerreiros de Jesus É a Bíblia Sagrada É ao céu nos conduz Ele nos dá grande alegria, vida e luz Tudo pelo sangue de Jesus Somos soldados de Cristo Achando sem regua Nesta grande guerra fria É Jesus É Jesus que vai ganhar Ele subiu para o céu O lugar que foi preparar Brevemente Jesus Cristo O seu povo O seu povo vem buscar A espada dos guerreiros de Jesus É a Bíblia Sagrada É ao céu nos conduz Ele nos dá grande alegria, vida e luz Tudo pelo sangue de Jesus Tudo pelo sangue de Jesus